Lançamento do novo Peugeot 2008 A Peugeot anunciou um teaser à preparação do lançamento do novo Peugeot para a América do Sul em 2024. Um SUV que representa todos os diferenciais da marca. E tem mais, o novo 2008 será o primeiro veículo Peugeot no país a ostentar a mais atual identidade de marca.